E aí, rapaziada! Beleza? Show! E aí? Vão guarda ou não vão? Essa parada aí, né, parceiro? E aí, meu camarada? E aí, tia! Tudo de bola! E aí, rapaziada! Vai, o carro aí, o resgate aí, ó! É isso aí, meu irmão! Revoada! Revoada Chacuba! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tão de bola! E aí, rapaziada? Show! Corre! Corre! A minhoca! Olha a minhoca! E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri